Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, vocês vão ver máquinas agrícolas impressionantes que provavelmente vocês nunca tenham visto. Nada igual. Se você gosta deste tipo de vídeo, se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Doide Este é um robô totalmente autônomo que funciona com energia solar, projetado para perfurar o solo e eliminar ervas daninhas com precisão. Esse incrível dispositivo oferece um controle eficiente sobre as plantas indesejadas, sem a necessidade de pesticidas, além de eliminar a dependência de combustíveis fósseis. O robô utiliza um GPS ultra-preciso para registrar com exatidão a localização de cada semente plantada. Assim, suas lâminas passam entre as linhas de plantio, cortando qualquer obstáculo que esteja entre as culturas, tanto nas fileiras como entre elas. As ervas daninhas que surgem entre as plantas, trabalhando com uma margem de 5 milímetros entre as fileiras. Esse robô realiza todo o trabalho necessário, dispensando a remoção manual das ervas daninhas. Com apenas 800 quilos de peso, possui a menor pegada possível e suas rodas não degradam o solo, resultando em rendimentos otimizados em toda a área cultivada. Vai, vai, vai! No Halland-Fraud, esta é uma revolucionária colhedora de uvas, que veio para transformar a forma como as uvas são colhidas. Equipada com um motor de 164 cavalos, oferece toda a força necessária para enfrentar os desafios mais exigentes. Seu tanque com capacidade de 247 litros, garantem uma maior autonomia durante o trabalho. Uma das inovações marcantes desta máquina é o sistema Noria de recolhimento, que utiliza cestos flexíveis para coletar as uvas. Esse sistema comprovado envolve as plantas com delicadeza, sem causar danos, assegurando a qualidade da colheita. Além disso, o sistema de sacudimento por restes flexíveis proporciona uma vibração suave, oferecendo uma eficiente remoção das uvas maduras. E também é equipada com um limpador de última geração, projetado para eliminar impurezas como caules, folhas e outros resíduos que não sejam uvas. Seu reservatório curvo e fundo encaira perfeitamente entre as rodas, permitindo o esvaziamento simultâneo dos dois reservatórios. Essa funcionalidade economiza tempo e esforço, oferecendo uma operação contínua e eficiente. Sua cabine é climatizada e projetada com tecnologia avançada, como monitor multimídia, podendo ajustar as configurações da máquina e joystick multifuncional ao alcance do operador. AgroOBOT Este é um robô especializado em agricultura, projetado para auxiliar na remoção de ervas daninhas entre as culturas. O foco do robô é automatizar tarefas, que consomem muito tempo, mas que são realistas de serem realizadas de forma automática. Sua construção estreita permite fácil navegação em pomares. Além disso, o robô utiliza sensores, que possibilitam um movimento contínuo em terrenos, nos quais outros veículos teriam que parar e operar apenas em locais específicos de sua rota. Essa funcionalidade é alcançada, não apenas através do uso do GPS, RTK, mas também de um conjunto de sensores inteligentes. O robô é alimentado por energia elétrica e pode funcionar por até 10 horas com uma única carga graças às suas duas baterias trocáveis. O principal objetivo desse dispositivo incrível é proporcionar facilidade de uso, permitindo que qualquer pessoa que trabalhe na fazenda execute suas operações diárias, sem qualquer aborrecimento ou inconveniência. Seniborgen 340 gramas. Este é um carregador compacto para grandes tarefas, em serrarias, em empresas de reciclagem, municípios e na indústria. Equipado com um motor a diesel de 135 cavalos. Com um sistema de transmissão e escapamento otimizados, a máquina utiliza a mais recente tecnologia disponível. Uma das suas características marcantes é a sua elevação da cabine, que atinge impressionantes 4 metros e 10. Com uma altura de elevação máxima de 7, 8 metros e uma capacidade de carga de até 4T, este carregador é capaz de enfrentar até as tarefas mais exigentes. Além disso, é projetado para permitir uma troca rápida de implementos, oferecendo versatilidade e eficiência em diferentes aplicações. Com um peso operacional de 9, 3 toneladas e 50 de comprimento e quase 2 metros e 50 de largura. A máquina é ideal para trabalhar em espaços apertados. Sua cabine é climatizada e projetada. Com tecnologia avançada. Com tela multimídia. Podendo ajustar as configurações da máquina. E joystick multifuncional para uma operação intuitiva e confortável. Choco Avis Point. Este impressionante equipamento é um agitador de árvores projetado para colheitas de amêndoas. Equipado com um motor com mins de 173 cavalos. Fornece um desempenho necessário para superar os desafios do campo. Uma das características inovadoras é o seu agitador R3. Magnum montado na lateral. Equipado com almofadas ovais de 24 polegadas. Permite que o operador deslize ao longo da linha de árvores, agitando as árvores por uns minutos. Esta configuração aprimorada garante uma colheita ainda mais eficiente, mantendo a qualidade dos frutos colhidos. Todo o movimento é fornecido por um acionamento hidrostático. Com ele, o operador pode facilmente acionar o agitador pressionando um botão no joystick. Sua cabine possui um design simples, porém é climatizada e proporciona uma experiência de operação, intuitiva e confortável. Uniport Planter 500. Esta é uma plantadeira gigante fabricada pela Jacto. Uma verdadeira máquina projetada para plantações de alto nível. Com seu design inovador e recursos avançados, esta plantadeira autotransportável é a escolha ideal para agricultores que buscam máxima eficiência e produtividade em seus campos. É equipada com um motor diesel de 470 cavalos e uma transmissão híbrida que controla a potência para os motores elétricos por meio de inversores de frequência. Essa tecnologia inteligente garante um torque constante em qualquer situação do terreno. Seu impressionante reservatório de sementes possui capacidade para 8.700 litros, podendo cobrir uma área extensa sem precisar ser recarregada. Com 61 linhas de plantio, oferece uma cobertura excepcional de áreas, composta por 5 seções articuladas independentes. Permite um ajuste perfeito a terrenos, íngremes de até 22 graus. Com isso, garante um plantio uniforme e preciso em todas as áreas da propriedade. Além disso, possui um fluxo de palha eficiente, reduzindo o risco de embuchamento e oferecendo um plantio contínuo e fluido. A cabine é climatizada e oferece um ambiente confortável. Seu sistema de controle é intuitivo, permitindo que os operadores monitorem e ajustem facilmente as configurações conforme necessário. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal, se ainda não foi inscrito, para acompanhar nossos vídeos e conhecer máquinas interessantes por esse mundo afora. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!